Só pras novinha do... Oi, tá ligado, né? Prova pras novinha que tem um grande coração Sei que cê me entende Oi, oi, oi Vem tarataratarada Vem tarataratarada Vem tarataratarada Vai tarataratarada Vai de bombombosada Vai de bombombosada Vai de bombombosada Vem taratarada Só pras novinha do... Ah, tá ligado, né? Oi, oi Vai de bombombosada Vem taratarada Vai de bombombosada Vem taratarada Oi, toma, toma, toma materada Oi, toma, toma, toma materada Oi, toma, toma, toma materada Toma materada Toma materada Oi, toma, 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 toma materada Oi, toma, 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 toma materada Oi, toma, 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 toma materada Toma materada Toma materada Vem tarataratarada Vai tarataratarada Vem tarataratarada Vai tarataratarada Vai de bombombosada Só pras novinha do, tá ligado, né Vai de bom-bom-bousada e vem de bom-bom-bousada Toma, toma, toma materada Toma, toma, toma materada Pra mim você é o mais pica danado